Música Entrou em vigor hoje a lei que reduz gradualmente veículos de tração animal e carrinheiros nas vias de Porto Alegre. A partir de hoje, eles deixam de circular em 31 bairros da capital. Em protesto, dezenas de carroceiros se concentraram esta manhã no Morro Santa Tereza. A circulação ficou vetada nas avenidas Beira Rio, Ipiranga, Antônio de Carvalho e Bento Gonçalves. Em março do ano que vem, a restrição das carroças e carrinhos vai se estender para o eixo Baltazar Leste, Nordeste, Noroeste e Norte. Em junho, a circulação vai estar proibida em toda a cidade. A prefeitura prevê o pagamento de indenização para carroças, cavalos e carrinhos entregues ao município. Também oferece programas específicos para carroceiros e carrinheiros que trocarem de atividade, cursos de especialização em galpões de reciclagem. 1.102 trabalhadores estão cadastrados nos programas de qualificação. No entanto, lideranças temem que o projeto não dê resultados. Um trecho de 13 quilômetros da ERS 422 em Venâncio Aires, que liga o município de Boqueirão do Leão, foi inaugurado hoje pelo governador Tarso Genro. Além disso, ele vistoriou a construção de um presídio e de uma unidade de pronto atendimento. Infraestrutura, saúde e segurança marcaram a visita do governador Tarso Genro a Venâncio Aires nesta terça-feira. Em sua passagem pelo Vale do Rio Pardo, Tarso inaugurou um trecho de 10 quilômetros da ERS 422, rota fundamental para o escoamento da produção agrícola e industrial da região, e cujo investimento foi de 6 milhões de reais. É uma luta, começamos esse movimento em 91, e hoje, graças a Deus, inauguramos esse primeiro trecho licitado. O governador visitou, também, uma nova unidade de pronto atendimento, em fase de conclusão. A UPA, que deve atender 150 pessoas por dia, teve investimento de 1 milhão e 700 mil reais. Este investimento aqui, combinado com os outros investimentos que estão sendo feitos aqui em Venâncio Aires, eles, mais ou menos, traduzem a nossa visão de investimentos em infraestrutura, a nossa visão de melhorar o sistema penal, de indução ao desenvolvimento regional, de melhoria no atendimento e na qualificação do sistema único de saúde. Outra agenda do governador foi uma vistoria às obras do presídio regional de Venâncio Aires, que atenderá, em regime fechado, 529 apenados da região. O investimento é de 21 milhões de reais. O grande diferencial dessa obra aqui é o tempo dela. Ela vai ser concretizada em praticamente seis meses. Isso é inédito em todo o Brasil, uma obra com essa especificidade. Depois, ela tem características de qualidade, de preço muito boas. Nós vamos fazer mais, nós estamos uma já em andamento em Canoas e mais três que faremos em Canoas também com essa rapidez. Nós temos que atender as demandas das carentes de VAR no Rio Grande do Sul da forma mais urgente possível e com qualidade. As escolas estaduais e municipais do Rio Grande do Sul começaram hoje o processo de rematrícula. Na capital, os prazos para encaminhar a documentação nas duas redes de ensino são diferentes. Mais de um milhão de alunos matriculados em 2013 nas 2.574 escolas da rede estadual deverão confirmar suas rematrículas a partir de hoje. Pais ou responsáveis pelos alunos menores de 18 anos devem se dirigir às instituições de ensino com carteira de identidade e comprovante de residência para assegurar a vaga. O período para confirmar o interesse se encerra no dia 31 de outubro. Um momento muito importante de contato dos pais com o ambiente escolar, com a situação escolar do seu filho. Então a gente pede que os pais realmente compareçam no período estabelecido. As escolas, elas costumam em geral encaminhar, agendar o período e inclusive lembrar os pais. Mas mesmo assim é importante que as pessoas fiquem atentas. Há muitos anos já tem sido período de rematrícula de 1º a 31 de outubro. Então é um período já tradicionalmente estabelecido para esta atividade. Na capital, estão previstas 50 mil rematrículas. Os alunos da rede municipal podem confirmar a vaga até o dia 2 de dezembro. Segundo a Secretaria de Educação de Porto Alegre, o período mais extenso vai ajudar no recadastramento da família dos estudantes. A ideia é a gente poder facilitar a vida das famílias, porque a gente sabe que mesmo que o processo seja simples, que é só comparecer na Secretaria, a gente quer estender bastante o prazo para que as pessoas tenham tempo de fazer isso dentro dos seus horários. As escolas estão orientadas também a conversar com as famílias que tenham alguma dificuldade de fazer essa rematrícula, então que a escola possa ver a melhor maneira de auxiliar a família nesse processo, para que todo mundo realmente participe. E em tempos de denúncia de espionagem cibernética, um fórum restrito a convidados do setor governamental, realizado hoje em Porto Alegre, tratou da gestão de riscos e segurança da informação em governo. Por dia, ocorrem 3 mil tentativas de invasão aos bancos de dados do Estado. Para evitar a espionagem, ferramentas permitem rastrear o que está sendo realizado em cima da base de dados, pesquisa do nível de segurança, treinamentos e avaliação permanente. Essa palavra, quando a gente trata segurança da informação, é mitigar os problemas de segurança da informação, porque esse é uma guerra entre dois mundos, né? De um lado, nós temos pessoas muito inteligentes, que têm grandes habilidades e que tentam derrubar muros de proteção. E de outro lado, as empresas públicas de tecnologia e outras empresas, também com pessoas muito inteligentes que tentam construir muros, né? O diretor do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil explica como evitar a espionagem e preservar as informações. Isso é uma grande questão, não só para o usuário comum, como para o usuário corporativo também, tanto da parte privada quanto da parte pública. A orientação que se dá para o usuário é o uso moderado, né? Ou seja, a compartimentação moderada dessas informações e quando for usar, por exemplo, uma computação em nuvem, fazê-lo com a medida de segurança que aquele dado na nuvem seja criptografado. Ou seja, mesmo estando num local, teoricamente, não completamente protegido, o dado criptografado não seria acessível a outras pessoas. No evento, foram compartilhadas ideias para a tomada de decisões e apresentadas novas concepções de segurança da informação. Na internet não existe nada 100% seguro. Então, na verdade, o principal vetor de insegurança é justamente o próprio usuário. Ou seja, a má utilização da tecnologia pelo usuário. O aniversário de promulgação da Constituição Federal é o tema do Mobiliza desta terça-feira. A Carta Magna do Brasil completa neste mês de outubro 25 anos. O texto de 1988 introduziu conquistas importantes, como o direito do voto para analfabetos, e representa um passo decisivo na construção do mais longo período democrático do país. Participam do programa o professor de Direito Constitucional da URGS, Eduardo Carrion, ex-vice-governador e deputado constituinte, Vicente Bogo, e também o ex-deputado federal, Ibsen Pinheiro, que também atuou como deputado na Assembleia Constituinte. O Mobiliza vai ao ar logo mais, às 11h30 da noite, aqui pela TVE. O programa também pode ser assistido pelo site www.tv.com.br, inclusive por celulares e tablets. E assista no próximo bloco. O exemplo de superação de uma estudante da capital que utiliza tecnologia para se comunicar. Comunicar.